Pode começar Javis Começarei em 1, 2, 3 e... Fala Javis Ninja Verde aqui novamente Pra gente jogar o mundo aqui do Zezinho O vídeo de hoje vai ser Minecraft E vamos ver se eu ainda sei jogar esse jogo Vamos ver se eu sei jogar, véi Vamos ver se eu sei jogar Ainda sei jogar esse jogo Peraí Eu vou te ver, eu vou ficar sem você Ó, ficou de noite Meu lado tenho coragem de vocês De ficar saindo de noite Vou construir minha casinha Peraí Eu construí sua casa, já tem a minha Ó, é? Não, é pra continuar o jogo aí O que você precisa fazer? Não sei, sei que vai ver, né? Você que sabe olhar, vê aí Tá faltando fazer e faz, né? Como que abre brincado? É o E Tá, vamos ver, a gente tá com a armadura completa Tem a mesa de poções Tem a mesa de poções Tem os nossos bifinhos Cana de açúcar Dois negos de metal Dois peitoral Capacete de metal Tem a mesa de poções O que é isso aqui? Que eu não lembro Rebolo? O que é Rebolo? Que da última vez que eu jogo Tô vendo Tô vendo já, viu velho? Não se vai dar já Oh meu Deus É o que é o botão de mais Meu Deus Quem dera até essa movimentação do mouse Free Fire Ah Tá de boas Então a gente tem uns porquinhos aqui Oh meu Deus Porquinhos, as ovelhas Caraca, por lá na gente só tem bastante E Tem as vaca Meu objetivo vai ser tentar reproduzir os porcos Porque só tem dois Qual o nome do cavalo? Não tem nome Não tem nome? Não Posso consagrar? Não Se não Se quiser pego pra você Ah Tem cela? Tem cela porque senão eu pegava Deve ter Não tem Olha Se antes eu construí o sacado foi bem hein Do lado de uma vila Claro né Estrategista Aí sim Vou pegar esse Não Vou deixar Depois eu faço isso Vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Essa movimentação tá Provavelmente Se a gente conseguir vai Basc slippingar tudo aqui Não Explorou a mina? Não Então Não Vamos lá Opa Tem dois cavalo aqui Uno Uno Não sei Das vaquinha Que a gente já tem Portal pro о'nether Vamos ver Vamos ver Achei meu cavalo, hehe. 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 Ah, tem um cavalo branco aqui na frente. Olha, tem ferro ali em baixo. Olha, quase que eu caí em uma ravina. Tem cachorro? Não. Não? Achei o objetivo do vídeo, tentar achar um cachorro. Ah, pra gente fazer isso eu vou ter que levar uma cama. Por que que eu quero um cachorro? Se um mob te atacar? Não, eu quero um cachorro. Um dos objetivos. Olha as abelhas. Já pensou em fazer coisas da abelha? Eu não sei fazer. Eu só sei fazer o básico nesse jogo. Com essas novas atualizações eu vou te dizer que eu também não to muito acima, não. Ah, tá. Eu não jogo Minecraft, eu não tenho anotas, Scott. Mas tudo que você vai jogar será o melhor tipo do jogo, lê. Então eu espero que você saiba eu fazer tudo, lê. Que cenoura? Duas. Só tem isso? Eu tenho. Bateta. Batata. Batata é bom. Opa. Podia ter umas ferras aqui. Eu vou me iluminar daqui. Pra não nascer mob. Ah tá. Opa. Ô droga. Você não fez arma e flecha? Eu não paro, ô meu velho. É importante. O ps. 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 Olha, já achei meu cavalo. Ali, aquele cercadinho aqui na frente da tua casa, aqui, ó. É onde você usa pra minerar, né? É, tentei fazer alguma coisa aí, por aí não dava. Fiz propositalmente pra travar os bichos aí. Aí, ó, já não fez nada? Agora você tem mais dez porco, mais um porco. Você bateu no porco, velho! Nossa! Opa, vem cá, amiguinho. E aí, garoto, eu mais ele. E por que você não planta cenoura, então, agora? Como é que faz? Cadê a tua plantação? Tem, ó. Tava começando a fazer na hora ali na frente. Tem que fazer no lugar onde tem água, senão não pega. Demora mais pra... Não, mas olha a água aí, ó. Ah. Plantou tudo uma coisa, essa mãe. Sim, eu não tinha achado cenoura ainda. Faz outra plantação aí. Peraí, eu vou dormir, tá louco? Acho que eu vou perder o save. E não poder jogar Minus Craft depois. Não matou... Não move nessa Gameplay inteira aí. Nada. É o batom. Você só pode dormir à noite, não tá à noite. Tá à noite é sempre. Então, eu vou guardar... É... Ó, guarda essas coisas do inventário. Não é que você morre, guarda aqui. Você podia ter dado o barro save... Keep Inventor. Ah, não passei, né? Por que você anda com duas espadas? Se eu não quebrar, eu tô com outra, moleque. Duas vezes mais fácil de perder suas coisas. Não, eu só não morrer. Como que faz aquele stand de armadura mesmo? Eu não sei. Eu não sei fazer, velho. Eu não sei fazer o barro. Opa, dá pra ver mais agora. A armadura, a escudo, essas coisas do que eu sei. Sei. O que você tá ditando aí, velho? Sei, dá. Armadão, hein? Eu tava tentando andar pra frente. Tá, eu vou deixar as coisas que por enquanto eu não vou usar, não vou. Um, dois, três, o problema é que só tem uma cenoura. Ó, do lado do lado, ó, já pegou. Tá, uma cenoura vai virar duas. Aí, depois de duas, vão virar quatro. Ah, gente. Tá, gente. Tá, gente, tem o nosso porquinho aqui. Eu vou cortar a lã das ovelhas. Ah, uma dica básica é... Quando você tá saindo, tá se aventurando, aí chega de noite, você precisa dormir essas coisas. Mas sempre eu levo uma cama com você. Levar uma cama? É, porque aí você pega... Vai num lugarzinho lá e você tem que andar com isso aqui, tá? Com o quê? Totem de mortalidade. O que é isso? Você morreu, revive. Mas onde que eu peguei isso? Você matou os invas... Você já teve invasão? Matei uns piratas. Isso aí ele droppa? Isso aqui é muito bom. Aqui, aqui. Matei uns piratas e no dia que os piratas invadiram eu não tava gravando. Me... Medi? Credito. Agora eu dropei a espada sem querer. Aí, ó. Aí, ó. Você pode fazer... Eu podia ter cortado a lana do pessoal aqui. Deixa eu crescer demais, ó. Daqui a pouco eu tenho um pet. Vamos ver quem falta. Falta você. A senhora aqui ali atrás. Ó lá. O que é isso? Deu nem tempos. O que é isso? Deixa eu colocar ali, ó. Mas o que é isso? Que isso? Mas, meu Deus. Eu não entendo esse jogo. Não cortei não faz nem dois minutos, lá. Depois tem que tirar um pessoalzinho daqui, sabe? Ih, eu me perdi. Ah, uma. Tá precisando de carne, né? Será que tá soltando minhas ovelhas, velho? Não, tem só uma. Eu tenho que querer. E também você tá precisando de carne ali. Tem... Ovelha demais. Vai matar a Genovega. O quê? Ela tinha nome? Tinha, velho. Ih. Matou a Genovega, velho. Pobre Genovega. Você não tem fornalha? Como que é? Ah, de pedra tem. Ah, não é isso aí? Sim. A gente vai ter colocado o três, hein? Ah, você não avisou que tinha ferro? Tá quanto que tem? Não, não, não tem nada. Ó, a gente, você chega e faz assim. Bom. Você pega o seu... Troca por isso. Poxa, mas e meu escudo? Você não usa. É porque isso aqui, se você morrer, você revive. Não perde seus itens. Tá, mas e isso? Nem meu escudo. Eu não consigo bloquear. Fazer o quê, né? Não, eu prefiro bloquear. Se não... Ó, tá, de boa. Você bloqueia. Mas aí chega o Zin Volker. Saca aqueles bichinhos que ficam te atacando. Não deve nem fazer ideia. Não sei, não sei. É o bichinho que você matou pra pegar isso aqui. Ah, e os piratas. Sim. Aí eles têm os piratas normais, que é os caras com a besta. Isso. Com esses aí que vem. Os do machado, que é os caras que se tu chegar perto e bobear. Vapo. É... E os invokers, que eles invocam os bichos e continuam te atacando. Aí tem aquele bichão lá de... É... Que eu não lembro o nome. Então, mas tem um bichão. Aí se você matar invoker, tem chance de dropar isso aqui. E aí, vapo. Aí, vapo. Se você morrer... Ó, entendeu? Reviveu com isso aqui. Só que você tem que estar com isso na mão. Não pode estar guardado. Entendeu? Não, então. Então é melhor não andar com isso aí. Se eu for pro lugar, que eu sei que eu vou morrer. Não vou ficar explorando. Não, na verdade, quando você é geralmente em lava, é bom ter isso. Ou ter uma armadura com encantamento. Eu não sei fazer esses negócios. Oh, meu Deus. Já achou alguma ravina ou coisa do gênero? Hum, o que é isso? É um lugar onde tem... Como que eu vou explicar agora? É um lugar onde estão os bauzinhos. É, que tem um spawn de mob que fica spawnando bichos e uns baú. Não. Nunca. Tá bom. Você tá colaborando muito. Oxi, você quer o bravo aí, filhão? Não, é que com isso você podia... Você achou encantamento ou você trocando com os villars? Entendeu? Entendeu? Nossa, se tivesse... Ah, tem trigo, né? Tem trigo, né? Aí você vai farmando. Vai farmando os trigos, vai farmando os pãos, vai trocando por esmeralda, vai comprando encantamento. É, ou você faz um comércio. Comércio da TV... Não quero prática, não quero teoria. É, se não, você faz isso. Você pega a semente aqui, ó. Ih, não cresceu. Você plantou a cenoura? Não, eu plantei. Aqui eu tô pegando os trigos. Aí depois eu vou plantar tudo de novo. Eu plantei os trigos, que o trigo eu tô com a vaca e a vaca... Sim, mas... Mas, ó... Você não pode ficar com muito bicho porque às vezes você tem que entrar pra fazer uma comidinha e não tem como você ficar jogando e ficar com muita coisa, entendeu? Então, tanto mais vaca, mais bicho, ele melhor. É, mas... Não basta fome. Sim, por isso tem que sair... Matando, só que você não... É, sim, é bom, tem bastante, mas você não pode ficar com muita. Você pode, só que o problema é que você cresceu, deixa um tempinho, se ficar com... Se tiver muita acumulada, vá, pô. Aí você pode vender a carne ou ficar com você. Entendeu? Ô, droga. Tem como você fazer uma escada invisível com esses tapetes. O que você tá fazendo, velho? Tô colocando tapetinho. Tapete, velho? É, hein. Mas não fica feio. Ele colocou uns bagulhos no ar, velho. Mas qual que é o nome desse bagulho? É, tipo um... É tipo um tapete. Mas como é que é o nome dele? Tapete. É tapete? Clica aí, deixa eu ver. Tapete. Tapete branco. Como é que faz? Eu não vi. Ah, você chega aqui... É que eu não tenho um bloco de lã agora, mas... Ah, você fez de lã? É, é de lã. Só tem de lã. Você chega aqui, assim, papapá... Ah, duas lamas do lado da outra. É, duas lamas do lado da outra. Três tapetes. Nossa. Ô, tampa aquele buraco ali, por favor. Ô, droga. Nossa. Você pode fazer uma passagem secreta, assim. É da hora. É os truques que eu tive que... Ih, acabou os... Ah, não. Um buraco na minha casa, velho. Minha casa tava tão maneira, velho. Tão maneira. Ih, acabou os tapetes. Olha, temos um creepy aqui, isso aqui. Spawn. Se a gente achar mais de uma abóbora, vai ser muito bom. Ixi, olha o que tem ali. Você falou que eu não tinha matado nenhum mob ainda, né? Por que que você matou aí? Nada. Nada. Matou ele. Nossa, pode dar um abraço no zumbi, velho? Peraí, cada ninja tem suas táticas. Nossa. Ah, mentira. Tem um esqueleto de arco encantado. Você mata... Você mata os monstros abraçando eles e dando muito amor. É isso? Uma técnica secreta. Se fizer no caminhozinho aqui é porque tem alguma coisa aqui pra cima. Não, tem nada. Eu ia falar, vou explorar pra ver se eu acho uma abóbora, mas depois... Encantamento... Esses customizáveis aí, encantamento, eu não sei fazer mais. Até te ensino em cantamento. Até te ensino em cantamento. Eu até te ensino a fazer encantamento. É que o problema é que você tem que... Pra você fazer encantamento, você tem que ter a mesa e o XP. Aqui, ó. A abelha. Entendeu? Você precisa ter os livros. Sim. Precisa ter os livros do encantamento. Os livros faz com papel, lá, e faz os estantes de livro. Não, é, tem isso, mas não precisa fazer exatamente os estantes de livro. Só colocar uma bancada e pronto. Ah, então, mas eu tô ligado que os livros... Não. Tem chance de sair melhor o encantamento. Sim, tem isso também. Mas também tem o... Tem a bigorna. Você vai lá, pega a bigorna, coloca... Você pega o livro, o item, pá, mistura os dois. Você tem um encantamento, é outro jeito de fazer o encantamento. Entendeu? O problema é que eu preciso de uma abóbora pra poder fazer. Tá, 40 minutos. Encerra aí. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Pode encerrar com calma, velho. Calma. Eu não lembro, eu nunca fui, eu não lembro de serrimento que eu fazia. Mas assim, tipo, lá, no vídeo de hoje a gente fez isso, isso e... Tá, então, pessoal, eu vou ficando com o vídeo por aqui e vamos só lembrar o que a gente fez. Os primeiros passam para um Iron Golem. Só está faltando a cabeça. A abóbora, eu acredito. Fizemos uma customização legal. Ensinamos algumas coisas pro Zezinho. Como fazer isso daqui. Tiramos das ovelhas, fizemos tapetinho. E é isso, por enquanto. E vamos fazer mais uma coisa. Pra deixar os inimigos com medo. Quando você ganha isso daqui é quando você mata os líderes deles. É pra que que serve isso aí? Ah. Pra nada. Ah, mas fica da horinha. Só pra enfeitar só. Ah, fica legal. Então, gente, fiz mais um enfeite e torçam pra que a gente ache a abóbora. E eu vou, em off, ensinar os truques pro Zezinho. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever. E deixe seu comentário dando, se você for dar alguma dica pro Zezinho. Ou até mesmo pra mim. Então, eu vou ficando por aqui. Fui e falou.